Fala meus amigos, boa noite, vai lá meia noite já, horário bom para contar uma história para dormir. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, compartilhe o canal e acompanhe a gente que todo dia tem vídeo novo, todo dia tem aquele conto gostoso para você ouvir. A história de hoje é sobre aquela boneca japonesa, Okigo, que a história é assim. Por volta do ano 1918, uma família no Japão, a família Sujiki, ela tinha uma criança, um pai, os seus filhos tinham uma filha, essa criança tinha por volta dos seus 3 anos de idade. O irmão dela, que tinha uns 17 anos, vai até uma feira, um mercado que está tendo ali um evento, vê uma boneca, ele lembra da irmã e compra a boneca e traz para a irmã. Ao chegar em casa, ele entrega aquela boneca, que era comum naquela região, era comum entre as crianças daquela época, ter uma boneca daquela. A boneca, ela tinha franja e o cabelo, o máximo daquele queijo. E a irmã dele, a quem ganhou o presente, ela, todo lugar que ela ia, ela ia com a boneca. Ia dormir, ia com a boneca, ia para casa, ia na rua com a boneca. Só que, durante o resfriado, essa criança, vem a falecer. E segundo a história, era costume, a cremação e também todos os objetos que aquela pessoa pertencia. Por quê? É para que o espírito daquela pessoa não ficasse apegado a nada nesse mundo. que pudesse ter a paz e ir embora para o outro mundo, que nada ficasse puxando ele para esse mundo. Muito bem. A família, então, vê aquela boneca, pega essa boneca e resolve, então, colocar ela no altar da casa da família, fazer as suas orações todos os dias. E, passando os dias, passando os dias, eles percebem que o cabelo começa a crescer. Essa boneca, sem ninguém mexer nela, o cabelo começa a crescer. Eles ficam um pouco apavorados, mas continuam lá, continua essa boneca na casa. E ele, o senhor Suzuki, precisa mudar, porque ele teve uma oferta de emprego, teve que sair do Japão, para ir para outra região, em 1938. Então, ele vai até um templo e chega para os monges, relata o acontecido e entrega essa boneca. Misteriosamente, os monges começam a sonhar com essa boneca e ela pede o sonho para que cortasse o cabelo dela e o cabelo dela já tinha crescido 25 centímetros. Segundo alguns relatos, fizeram algumas análises e o cabelo parecia o cabelo de uma criança. Muito bem. E essa boneca está lá até hoje, nesse museu. E se você for lá nesse museu e reparar, a impressão que dá é que se você olhar para a boca da boneca, os dentes estão nascendo. E a família acreditava que, ao momento que a criança morre, o espírito daquela criança entra na boneca. E ficou, até hoje, ficou essa situação. E você, teria coragem de ter uma boneca dessa? E a família acreditava que o cabelo dela já tinha crescido. E a família acreditava que o cabelo dela já tinha crescido. Obrigado.